Crenvetes forjados com coisas aí, encomendo do meu amigo Francis Saldanha Franco dois encabos de chifre de cervo, um encabado de radica de araçá e outro encabado de chifre bovino esse aqui é o acabamento polido, todos os detalhes dele ainda estão, booster, pinos, separadores e liner, mola mosqueada esse encabado de chifre de cervo, com escudo no meio, booster e pomo de latão e pinos de escudo também o pinos da lana eu sempre faço em aço carbono ou inox, para ficar mais resistente, que latão é mais fraco e dura menos mola mosqueada, acabamento polido esse aqui é um cabo de radica de araçá, cabo muito bonito, booster e pomo em latão, pinos em latão, argolinha em latão esse liner em latão, mola, mola mosqueada aí, acabamento polido aí o, esse aqui é acabamento acetinado, booster latão, pinos da lana em aço carbono, os pinos deles são em aço carbono mola mosqueada também, esse aqui é mais em conta, bem mais em conta aí quem tiver que entraria assim de canivete de comerci, só chamar o número do vídeo que fazemos sobre encomenda quem puder ajudar a compartilhar, agradeço muito e aí e aí e aí e aí e aí